Depois que eu multiplique essas notas ela quer vir pular na bala E o garoto e tô contra mano arrumou nada É quatro caixas fechadas de skunk, duas VT que sumiram do mapa O fio do pico no meu porta-mala O mais engraçado é que esses dias eu tava no buraco Hoje eu passo, sua conta no placo, hoje eu passo de BMD Geral como foto, por favor mano Nossa, agora tá bonito, eu amo rock cultural, você é louco DJ, vamos tá bonito Pra chat, esse é você que ensina a rapaziada Família, ouve o primeiro Pra quem não sabe, o segundo você vai entender Tá ligado? Mas o importante é a vibe de vocês Tá ligado? Não grita mesmo E aí família Quem não souber o primeiro Vai gritar bem, eu tô no segundo Certo, é tipo assim Passa o pico Pelo ar Isso é a batalha Agora vem geral com a mão pro ar Mais uma vez Comigo vocês vão gritar e vem Passa o pico Pelo ar Isso é a batalha Agora vem geral com a mão pro ar Pra finalizar já é não Vai gritar e vem no A criação dela foi freestyle mesmo Brita da hora eu achei muito diferente Bem diferente das suas rimas Infelizmente Porque é sempre a mesma coisa Sempre parece até um replay Só que sempre vem cansada Feito com delay Então tá bom Só que você sabe que eu vou te explicar É replay porque Você reassiste minhas rimas no seu celular Sabe por que que eu tô te explicando? Agora eu faço freestyle que é louco Pra entender o que eu tô falando da play E assiste de novo Assiste de novo Eu dou todo o ouvido Aí depois da quinta vez Eu olho e falo Não tem sentido Tá ligado? Aí eu assisto a sexta Na sexta eu tenho certeza Que a João Tô rimando é uma besta Você tá falando isso Só que isso aqui pra mim é uma mesmice É porque realmente Minha realidade Parar um burro é burrice Isso que você não tá entendendo Sabe que eu vou te explicar Será que eu sou burro? Você toma uma surra Você que não soube interpretar Paralho Nem você sabe o que você disse Burro é um animal E tudo pra ele é burrice Tudo que ele tá fazendo é burrice Porque ele é um burro Caralho Se sua fonte fosse boa Você não tinha tomado de volta Os dois murros Então tá bom Só pra que esse aí Caô Igual o burro do Shrek E a fonte dele Será que a gente já chegou? Isso que tá acontecendo Sabe que eu faço Eu vou avante Rimo nesse instante Pra você Sua rima é tão tão distante Aí na moral Só que ouviu as rimas Vai fazer barulho Uou Geral ouviu Mas geral tá canhado Eu sei o que tá acontecendo Mas vamos aí Na votação vocês vão gritar bastante Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das rimas Do AJ Pra quem gostou das rimas Da Joaltão Do Altão 1 a 0 Mas aí tá perdido Porque tudo que vai Volta Ai Beijo Levanta a mão Tá bonito Tá bonito Foca no seu corre Foca no seu corre Irmão Foca no seu corre Irmão Gritar batalha Batalha da Linear Certo Lógico Com certeza Tipo assim Daquele jeito Assim Foca no seu corre Deixa o seu povo falar O que acontece aqui Batalha da Linear Nada nesse mundo Tem o poder de te parar O que acontece aqui Batalha da Linear Vem o 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 Sabe Eu encaixo na base Eu faço aqui de coração Sua rima é decoração Porque sua rima é tipo maldição Sabe por que você não entendeu Faço minha rima e você é um bosta Porque é tipo Burro de carga Você sempre vai levar alguém Nas suas costas Tipo Burro de carga Não Sem maldade Sem tubar Bem que você falou do Shrek Você lembra um pouco O Lord Farquad Tá ligado Mas ele tem todo motivo O Lord Farquad De SP Ele vem num jeito Meio alternativo Mas É meio alternativo Pra mim Você é moleque Realmente Eu vou ter um castelo Igual o dele Só com o dinheiro do rap Você não tá entendendo O que tá acontecendo Sabe o que eu faço Aqui de coração Você não entendeu Porque nem tudo é aparência E nem seu ponto de visão Não O meu ponto de visão É aquele que tá suado Do lado O seu ponto de visão É aquele que tá gritando Querendo provar Que não tá errado Você pode ter um castelo Tá ligado Mó satisfação Mas em que dimensão No meu tamanho Ou no da Jualtão No meu tamanho Ou no da Jualtão Sabe o que eu faço Eu não me lamento Só que eu sou a prova viva De que tamanho nunca Que foi documento Você não tá entendendo Sabe o que eu faço E eu deixo o legado Porque eu tenho O meu corre mesmo Com o meu CPF Já negativado Nossa Essa rima foi boa E veio na pronta Você quer um conselho Começa a pagar as contas Foi errado Trabalhar é uma outra ajuda Você vai ver Como a situação do CPF Rapidinho muda É isso que tá bom É isso que tá bom Parou a Jota A Jota família A Jota É mãozinha irmão Mamãe segura para o A Jota Tá Tá perguntando aqui Pra quem é Pra quem é Pro A Jota Pro A Jota A Jota Caralho 17 Família A Jota 17 mãos A Jota Uma mãozinha Segura para a Jotão A Jota Jotão Jotão por favor 14, 15 16 É isso Terceiro rod na casa E quem quer terceiro rod Muito louco Grita Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral família Ninguém vem aqui pra parasitar não Família Ajuda nós Vem assim ó Então você nunca vai ganhar Vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Como que você vai ganhar Mas se você tem medo De perder Vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer Vem geral Vem antes Vem Buzz Vem Eu concordo com você, só no que o tamanho não é documento, só com essa linha, até porque eu te conheço faz um tempo, eu sei que você é baixinha e bem venenosinha, mas tá ligado, todo veneno quando você sabe dosar ele pode ser a cura, mas o Altão eu nem vou te zoar dessa vez, nem do a sua cara nem estatura, calma. É dois, então você cala a sua boca, eu tô calma, você sabe que eu tô na trilha, eu tô tão calma, porque eu sou a flora e sou a calma, e você se perde na minha calmaria, mas você não entendeu o que aconteceu, sabe que eu faço e eu tô desenvolvendo, porque você é o cabaço, você sabe que você é o opaco, porque no menor espaço estão os piores venenos. Tá ligado, só que seu veste é muito comum, eu removo, você dá um zoom, você é a flora, então eu sou a do, o bagulho vai virar o clube das winks, você tá ligado que eu vim pra te matar, só que na verdade você rima nem a técnica, pra você ganhar somente no celular. Somente no celular, sabe que eu vou te explicar, porque eu tô fazendo agora, eu tenho decência, eu também tenho minha transparência, então cê pegar o celular hoje liga pra emergência, e você não entendeu o que aconteceu, porque eu faço toda trilha ou a periferia, sabe que eu faço rima noite, noite e dia, porque pra ganhar é winks, pra ganhar magia. Como damos nossas mãos, a gente se tornando poderosa, só que olha a Joaltão, ela dita, ela é maldosa, eu vou ligar pra emergência, eu vou falar, alô emergência, qual remédio você tem pra me indicar, ela tá com a minha rima bosta e eu tô sem paciência. Você tá sem paciência, e eu tô te explicando, sabe que eu faço e é de ser um arrombado, porque eu tô rimando, sabe, eu tô desenvolvendo, tô mantendo o meu legado, sabe porquê, que agora cê vai se fuder, porque eu demonstro a minha realidade, só que é winks, quando damos nas suas mãos, não aperto sua mão, porque você só demonstrou ser falsidade. Falsidade o que, caralho, e eu que sou falsidade, cê tá batalhando comigo, mó companheirismo, cê não aperta a mão, mó puta de humildade, cê já tá ilustrado, eu te ofereço a minha mão, só que no seu braço cê fez feio, só que quando você recusou a minha mão, a outra tava disposta pra te dar o dedo do meio. Só que eu sou diferente, sabe que eu sou inteligente, e aqui eu já tô de pipoco, porque aqui eu falo pra tu, eu vou mandar cê tomar, eu mando cê tomar no copo, porque eu tenho muito mais respeito, sabe porquê, que eu faço eu sou MC, só que eu acho que você vai acabar engasgado, porque as rimas da João, então é difícil de digerir. Boa! Não, na moral mano, merece mais barulho, eu quero ouvir muito barulho, tá bom? Boa! 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 Volta aí mano, você tá na linear, não fica acanhado não, vamos lá, quem convençou então foi o AJ, eu quero ouvir muito barulho, pra quem gostou das rimas do AJ, o Boa! Pra quem gostou das rimas da João, o Altão, o Boa! Mamões segura para o AJ, por favor Hoje eu não volto para casa Dez mãos para o AJ, Mamões segura para o Jualtão É isso, ae família, muito barulho aí para essa batalha Agradece AJ, primeira vez na casa